Música Começa o programa que você mais gosta no mundo, cantoria na TV com Jô Lourenço e Paulo do Moura Produção do nosso querido Máximo Neto, o ombro do cabelão que o povo gosta muito A gente tá aqui até 12h30 cantando pra você Um abraço a você que gosta de cantoria, que valoriza os cantadores Meu querido Manelzinho Paz, tá vendo a gente lá em João Pessoa, capital da Paraíba Minha terra, um abraço Um abraço a meu querido Manel Almeida, que é daqui do Sindicato Rural de Caruaru João Erculino e toda a família da cantoria Toca pra frente aí cantador Beleza João, um abraço meus amigos que estão em casa nesse momento vendo a gente Fique aí com sua família Diga pra os seus vizinhos que acabou de entrar no ar Cantoria na TV O programa de violas mais visto, mais comentado e mais aguardado do Brasil todinho, viu? Eu sinto muita saudade de algo que aconteceu De papai que mora longe, de mamãe que faleceu Porque quem não tem saudade é porque nunca viveu Lourenço nunca esqueceu o lado sinto onde eu vivia Dos abraços de mamãe e das vaquejadas que eu ia Do meu carrinho de lata que era eu mesmo quem fazia Da saudades todo dia da cantoria primeira Recordo a primeira vez que pai me levou pra feira Aquilo ali foi tão bom que eu guardo pra vida inteira A quintura da fogueira não pude trazer pra cá De fogueira e milho assado De pipoca e munguzá Hoje eu só mato a saudade cantando e falando lá As coisas do meu lugar guardadas também estão A camisa que eu usei na primeira comunhão Aquilo saiu da prática mas ficou no coração Guardei no meu coração sempre que me lembro vejo Da primeira namorada e do meu primeiro beijo Ela cheia de amores e eu morrendo de desejo Parece que ainda vejo minha área de lazer Aquele sítio bonito que pai me ensinou viver Acho que naquela época eu fui feliz sem saber Eu não consigo esquecer da valeta e do caminho Do toque do violão de pandeiro e cavaquinho Meu pai vivia conosco, morreu e ficou sozinho Recordo o tempo todinho meus sete anos de idade Os abraços de mamãe, aquela simplicidade Minha mãe já foi embora, hoje só resta a saudade Olha eu morro de saudade da minha história passada Na feira eu tinha direito a um copo de gelada Um pedaço de pão doce, só tinha isso e mais nada Aquela época passada eu brinquei com outros guris A primeira cantoria que lá no Piauí fiz Agora eu posso cantar dizendo eu já fui feliz Hoje eu me sinto feliz Nessa profissão que louvo Tenho casas pra morar, dinheiro e um carro novo Por mais que eu cresça na vida não posso esquecer meu povo Eu também lembro de novo Eu também lembro de novo a minha infância e meu leito Mamãe com todo carinho, papai com todo respeito Infelizmente a saudade não quer sair do meu peito Quando eu voltei pra prefeito, obrigado por meus pais Dizendo assim, vote nele que ele promete e faz Era o voto de cabresto que hoje a gente não vê mais Sinto saudades demais das coisas do meu sertão Aquelas roças de milho, as de bulhas de feijão Infelizmente passou, só resta recordação É a lembrança de João, é motivo de alegria No engenho corredor onde eu ia à cantoria E o cantador não cantava as canções que eu sabia Ainda escuto todo dia outra música do vem, vem Mulher igualmente a mãe nesse planeta não tem Ainda bem que a saudade dói, mas não mata ninguém Tenho saudade também da cidade de Pilar Da missa de Aleluia, mãe sabia me levar Como é bom guardar saudade do jeito que eu sei guardar Não canso de recordar a primeira moradia Minha primeira viola no sítio eu mesmo fazia Nem a casa onde eu fiz a primeira cantoria Tudo que mamãe dizia, graças a Deus eu ouvi As lições da sua vida como filho eu aprendi Acumulando lembrança pra falar depois dali Comecei no Piauí, naquele grande sertão Foi aí que eu ingressei e passei para a profissão E nesse tempo eu nem sonhava de ir pra televisão Antes da televisão era tudo diferente Só um programa de raio era a diversão da gente E um tocador de fita pra gente escutar somente A saudade infelizmente de vez em quando magoa Jovem tem da namorada, marido tem da patroa Não é peixeira, mas fura o coração da pessoa Beleza? Hipólito Moura e João Lourenço é aqui de Caruaru Aí pro mundo todinho A gente toma um cafezinho, né? Ou se você preferir, tome uma água e a gente volta pra cantar mais Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer O repente eu vou fazer pra poder te explicar Ligue a TV e no instante vai saber A melhor programação carregada de emoção E se quiser pode anotar Tem podcast, tem música e alegria Tem notícia todo dia Tem forró e educação Nossa cultura tão repleta e tão bonita Tem o mundo de Campinas sem sair do seu sofá E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular TV Nordestina TV Nordestina De Campina para o mundo Nas noites de segundas e quartas-feiras A notícia chega sempre em primeira mão O vereador Valdeniz Santana e Dinho Papalengua Os bastidores da política Coragem para denunciar e enfrentar os poderosos Entrevistas e muita, muita bomba Meu Deus, como eu estou nervoso Eu nunca fiquei assim Sério? Sério Romulo Bomba e Abílio José Mostram aos paraibanos de ponta a ponta do Estado O que o povo deve saber Abílio, só um minuto Fala agora não, né? Só um minutinho Fala agora não Você veio armado? De arma Ele está armado? Está armado Pega a arma, por favor, para Romulo Bota ela para lá TV Nordestina De Campina para o mundo É bomba Olá pessoal Hoje eu quero apresentar a vocês A melhor loja de informática de Campina Grande Hélio Filho Informática Vem comigo Temos PC para home office PC para gamer Máquinas para escritórios Frente de caixa Servidores E muito mais Hélio Filho Informática Está na Avenida Floriano Peixoto À sua disposição Ao lado da Câmara Municipal de Campina Grande E do primeiro shopping de nossa cidade Hélio Filho Informática Não esqueça esse nome Olha nós aqui Hipólito Moura e João Lourenço E o programa de violas mais gostoso De ver e de ouvir do Brasil todinho É Cantoria na TV E haja gente ligando pra gente durante a semana De São Paulo, do Rio de Janeiro Amigos de Brasília Os nordestinos espalhados Com saudade da terrinha né Vocês nem sabem como aqui tá bom viu Período de São João meu amigo É muita gente É fartura É festa todo dia Muita chuva Tá tudo verdinho por aqui Tá um paraíso O nordeste que a gente ama viu Já é inscrito no nosso canal Se não for se inscreva agora Cantoria na TV Já tem mais de 100 programas Muita gente parabenizando aí Pelos 100 programas De Hipólito Moura e João Lourenço e Máximo Neto E você pode ver com a sua família Na sua casa Tem muita coisa boa Tá bom Abraçar aqui uns amigos Se ligaram durante a semana Estão vendo a gente O humorista Seu Mané Lá no sítio Serraria de João Dias No Rio Grande do Norte Um abraço Seu Mané Sou seu fã viu Aí sabe trabalhar O homem é forte Tá no nosso canal também Dando uma força Dando essa moral Muito obrigado Seu Mané Sucesso A gente já se encontrou Em uns festivais Em João Dias E vai se encontrar mais Nos palcos da vida Se Deus quiser Abraçar também O meu amigo Ozivan Que está com a família Em São Paulo Vendo a gente O meu amigo Peixinho Lá em Arçu E os cinco filhos dele No Rio Grande do Norte Arçu Terra boa Um abraço Peixinho Abraçar aqui também Dona Patrocínia E Claudete Em Fortaleza No Ceará Um grande abraço A vocês Muito obrigado Pela força Você quer receber Um alôzinho aqui Quer participar Do nosso programa Quer anunciar conosco Ligue durante a semana Para mandar mensagem No WhatsApp também O contato de Hipólito Moura É esse que está aparecendo aí Tá bom Eu lhe atendo Com todo carinho E lhe explico Como é que você pode Ser o nosso parceiro aqui Vamos cantar João Eu abraço o pessoal Do Rio Grande do Norte A gente cantou lá No Rio Grande do Norte No dia 23 Na Véspera de São João Lá tem um cidadão Que sabe até quantos programas A gente já gravou aqui Abraço para ele Para toda a família E hoje terminando O programa aqui Vou cantar na cidade Dos Bezerros Lá no bar da nossa amiga Luciene Com os poetas Barbeirinho E Edson Bezerro O pessoal da IFE Espere A gente chega já Para cantar aí Mas antes Deu cantar uma moda aqui Eu vou chamar o cabeludo Da cantoria Nosso Máximo Neto É produtor Gente nossa E o povo está com saudade dele E vai ver ele de novo Eu por aqui Eu por aqui me atravessando de novo Abraço para todo mundo Agradecer o carinho da audiência Todo mundo que a gente vai encontrando Dizendo que está acompanhando Cantoria na TV Que é sucesso Claro Graças a essa dupla Maravilhosa João Lourenço E Paulo Tumoro Obrigado o carinho de todos vocês Do litoral Sertão Pernambucano O pessoal na Paraíba No Maranhão Acompanhando aí Pelas repetidoras Do nosso programa E todo mundo aí Pelo Youtube Mundo afora Obrigado Continuem com a gente E fuxique bastante Como diz o João Pode compartilhar aí Mandar para os amigos Até para os inimigos Se for o caso Também para acompanhar a gente Vamos embora Amigos de Fortaleza Tem muita gente Acompanhando a gente Em Fortaleza No Ceará Amigos de Teresina E de todo o meu Piauí Um abraço grande a vocês Obrigado pela força É para vocês Que a gente canta aqui Todas as semanas Abraço ao pessoal De Petrolina Quem quiser ligar para mim Meu telefone é 96254085 DDD81 É o mesmo Número do Zap Escreveu a canção Mulher Completa Pintinho Cabra Lá do Piauí E a gente canta agora Simbora Você para mim é uma joia rara Meu lírio do campo Flor da primavera Ao sair de casa Você fica triste Mesmo demorando Você me espera Seu jeito passivo Parece uma santa Se vendo agredida Você vira fera Até no arco-íris Tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Até no arco-íris Tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela e eu Se acaso um outro Lhe jogar piadas Estando por perto Eu me desconcentro Você pede rindo Que eu não entre em pânico Lhe obedecendo Eu paro e não entro Porque tua voz Tem um tranquilizante Que me tranquiliza Por fora e por dentro Até no arco-íris Tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela E eu mas Até no arco-íris Tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela Confesso que me rendo É os seus carinhos Fica durmicido Ouvindo a sua voz Você conversando Me leva à loucura Quando a gente está Debaixo dos lençóis Quando eu tiver tempo Eu vou pedir ao tempo Que não roube o tempo Que Deus deu pra nós Até no arco-íris Tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela Cabe ela E eu mas Até no arco-íris Tem o nome dela A brisa quando passa Traz o cheiro seu O meu coração Cabe eu e ela E o coração dela E o coração dela Cabe ela e eu Alô povo de bezerros Muita gente acompanhando o programa Muito obrigado Viu Deu um joinha aí Deu um ok Se inscreva no canal Se não for inscrito É cantoria na TV O Brasil todo Tá nos acompanhando Tá bombando Tá dando certo Graças a Deus Graças a vocês também Viu Você que todas as semanas Permite a gente Entrar na sua casa Levando cultura popular A arte de fazer versos De improviso Ao som da viola Muito obrigado Viu Amigos das cantorias Amigos de glória Do Goitá Que estiveram conosco No grande festival Muito obrigado A vocês Que Deus abençoe A cada um Amigos de Mossoró No Rio Grande do Norte O povo de Juazeirinho Na Paraíba Passamos estes dias por aí Cantamos muito Aqui no Polo do Repente Em Caruaru E vamos cantar Muito mais pra vocês E o programa Tá dando certo Tem tempo ainda nesse bloco? Máximo Trinta segundos Dá pra gente dizer Que volta já já No próximo Pra cantar mais Viu Tome o seu café Tome a sua água E não saia daí não Que a gente tá aqui Pra cantar Pra vocês Vou lhe contar Que eu tenho algo Pra dizer O Repente eu vou fazer Pra poder te explicar Liga a TV E no instante Vai saber A melhor programação Carregada de emoção E se quiser Pode anotar Tem podcast Tem música E alegria Tem notícia Todo dia Tem forró E educação Nossa cultura Tão repleta E tão bonita Tem o mundo de Campina Sem sair do seu sofá E nossa gente Com orgulho Nos ensina Pela TV Nordestina A cultura popular E nossa gente Com orgulho Nos ensina Pela TV Nordestina A cultura popular TV Nordestina TV Nordestina TV Nordestina De Campina Muita mão do povo Muita mão do povo Logo faz tudo Entrevistas e muita Muita bomba Meu Deus Eu nunca fiquei assim Sério? Sério Rômulo Bomba E Abílio José Mostram aos paraibanos De ponta a ponta Do estado O que o povo Deve saber Abílio Só um minuto Só um minutinho Você veio armado? De arma Ele está armado? Está armado Entrega a arma Por favor Para a Roma Bota ela para lá TV Nordestina De Campina Para o mundo É bomba Sou nordestino Desde quando Nasci menino Eu sou de um canto Abençoado De sertão Sou sabiás Suviando ao vento Sou pedaço De rima Perdido e achado Eu sou um pouco Das toadas Travadas Em meu coração Sou coragem Sou esperto Sou vivedor Apaixonado Da vida Que mesmo Que às vezes Sofrida É sinônimo De amor Com alegria Para qualquer canto Que for Serei sempre Um lutador Serei sorriso Serei com fé Em pá de inciso Nordestino Sim senhor A gente está aqui com o programa Cantoria na TV João Lourenço São 30 minutos de cantoria São 30 minutos de cantoria Num perímetro Enrigado Que tem aí Perto de Pau dos Ferros Viu A gente está aí No dia 9 de julho João Lourenço E Paulo Tomura Antes A gente canta Também dia 3 É... Dia 3 é hoje A gente canta também Dia 15 É aqui no Cito Serra Velha Na churrascaria Do nosso amigo Dinho João Lourenço E o poeta Bill Dionísio E seu Manoel Epifane Vai pra lá Com toda a família Descanta mais cantador Beleza João Essa semana Dia 6 Tem festival Em Jardim do Ciridó No Rio Grande do Norte A cidade onde o poeta Amazã é prefeito E é a prefeitura Que está pagando Estarei lá com Rogério Menezes E outros cantadores Um elenco de primeira qualidade Em Jardim do Ciridó Dia 6 Dia 9 Em Pau dos Ferros 9 de julho Essa semana agora E Paulo Tomura E João Lourenço De volta ao Rio Grande do Norte Vai ser bom demais Se Deus quiser Dia 16 de julho Canto com Bill Dionísio Em Apoti Pernambuco Dia 17 Canto com João Pernambucano Em São Caetano Pernambuco Dia 21 de julho Marque essa data aí Você também viu 21 de julho Em Riacho das Almas Pra o nosso amigo Nelson E os seus convidados O projeto Riacho de Repente Tem a coordenação De Luciano Leonel E essa cantoria Dia 21 de julho Será com Hipólito Moura E Oliveira de Panelas E você não pode perder Nós vamos encher Riacho De gente de cantoria boa Se Deus quiser Abraçar aqui o meu amigo Né Coscar Que vê a gente Com Neide E toda a família Sítio Jabuticaba De Bezerros Um abraço A Silvavá Também a Dona Tereza Ao meu amigo Manuel A Dona José Nilda O nosso garotão Elifelton Abraçar lá o do pinhão Márcia Seu João Dona Ló O povo que tá em casa Vendo cantoria na TV Abraço e dedicar essa canção Agora pro meu amigo Lucinho Aqui em Caruaru Ele gosta muito também Dona Naí Uma Lorena Então vou aproveitar E cantar a canção Que ele gosta Atendendo aqui A dois pedidos Meu amigo João do Arame E Isaac da Banana Em Caruaru Quando desse um tempinho Cantar-se Então vou cantar pra eles De Antônio Raimundo Lá de Teresina No Piauí Eu decidi Por nós dois Senhora Lucinho Deve estar em casa No sofá Mas a família Vem da gente Abraço A meu querido Fia Empresário Amigo nosso Lá de Gravatar Que todo domingo Tá vendo o programa Vamos embora Por agressivos assuntos Citados a meu respeito Tudo que vivemos juntos Se for por mim Tá desfeito Consultando o sentimento Concluí que o casamento Da gente chegou ao fim A vida a dois que eu pedia Nunca imaginei que um dia Fosse mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi Aguentando até agora Não dá mais Eu decidi Dessa vez Eu vou embora Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões E essa eu também não vou Cansei de ser idiota E como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou pensando Que casamento enricava Eu me casei apostando Que você também me amava O tempo passou ligeiro Eu não pude lhe dar dinheiro E você não me amou também Ambos somos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz A perambular na rua A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua Da mobília Eu quero apenas Uma mala das pequenas E uma roupa de serviço Segundo a lei que ele ampara E quando um casal se separa O homem só leva isso E é quando tem sorte E levar Sela outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir um patrimônio De uma união mal vivida Não tenho mínimo interesse Se o seu problema For esse Pode ficar sossegada Em razão de ser sincero Por mais que eu sofra Não quero lhe prejudicar Em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas tô disposto É melhor sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Nem por si só se decide Eu decidi por nós dois Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Nem por si só se decide Eu decidi por nós dois Eita coisa boa Muito obrigado Povo de Teresina no Piauí Tá vendo a gente O cantador Antônio Raimundo Autor dessa moda bonita de viola Muito obrigado meu poeta Amigos de Picos no Piauí Obrigado viu Se não for inscrito no nosso canal ainda Dê essa moral pra gente Dê essa força Se inscreva É Cantoria na TV Já tem mais de cem programas Pra você ver Com a sua família em casa E quer mais uma notícia boa Não paga nada Viu É de graça Você se inscreve Diz de onde tá vendo a gente E a gente ainda dá um alôzinho Aqui pra você Ainda tem tempo Máximo Tem um minuto Dá tempo a gente Convidar você Pra próxima semana Porque toda semana Tem vídeo novo Quando se inscrever Ative o sininho Estamos aqui o trio Toda semana cantando pra vocês Hipólito Moura João Lourenço E Máximo Neto E em casa Você e sua família É triste Mas temos que ir né João Ficou um abraço De João Lourenço De Hipólito Moura De Máximo Neto De quem faz esse canal Da Cantoria Que é Cantoria na TV Um beijo no coração No próximo domingo tem mais Fiquem com Deus E até lá Fiquem com Deus